Paredão formado, a gente tem aí Davi, Leide, MC Bean e Matheus num paredão quádruplo. Uma pessoa vai sair na terça-feira, né, Voz do Além? Sim, já sabemos quem é. Já sabemos quem é. Sem surpresa. Estamos só de olho na porcentagem, porque a gente falou no último vídeo. Se você não viu, quer saber como foi a formação desse paredão? Quem votou em quem? Dá uma olhada no último vídeo, que tem tudo explicadinho lá. Inclusive, as primeiras enquetes. E mais tarde, a gente volta com outras enquetes pra saber o que tá mudando aí. Hoje que é dia de Sincerão, um dia importante dentro do programa. Um Sincerão que promete, né? Tem gente aí há meses dizendo que vai. Só que é uma oportunidade no Sincerão pra poder falar. Então, vamos ver se essa oportunidade vai ser agarrada aí com sucesso ou não. Mas a gente primeiro vai falar sobre o que aconteceu durante a madrugada aí e essa manhã, quando eles ficam sabendo sobre o paredão. Principalmente como as pessoas que estão no paredão estão se comportando. Então, se você gosta de reality show, gosta de BBB24, gosta de uma fofoquinha, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se inscreva, hein? A gente tá rumo ao 100K. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp pras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Meu nome é Filipinho. E eu sou voz da lei. Prazer. E não esquece do like e deixar seu comentário. O que você tá achando sobre o jogo? Ontem, assim que acaba o programa ao vivo, que os quatro emparedados colocam aí nos seus 30 segundos as suas justificativas, as pessoas começam a ir ali. Alguns vão pra cozinha comer, outros vão pro quarto trocar de roupa. Dispersar, né? Mas não deixam de falar sobre jogo. Inclusive, o Matheus, que é um dos emparedados aí, que não volta na prova bate-volta dessa vez, ele comenta com a Isabelle sobre o que o Bim disse nos seus 30 segundos. Ele fala assim, aquela largada ali foi pra mim. Mas ele acha que eu vou ficar quieto? Aí a Isabelle pergunta, que largada? Aí o Matheus diz, deve dizer que tem medo de posicionar no jogo. Não tenho medo. Eu só não tenho que ficar batendo boca. Aí a Isabelle fala, cada um tem seu tipo de se posicionar aqui. E o Matheus conclui, agora tenho que ficar gritando? Eu não sou louco nem nada. Eu não sou filho de porco. Sai pra lá. Se quer dar uma de bom, vai ter. Mas vai ter do meu jeito. Matheus, que a gente sabe… Vai ter. Mas vai ter do meu jeito. Ele é pacífico, né? Uma pessoa que provavelmente a gente não espera muito dele no sincerão aí. Não, nunca esperei. E o que ele tá comentando é justamente sobre os 30 segundos que o MC Bim tem na hora que ele faz a sua defesa. O MC Bim diz o seguinte no final. Ele fala assim, eu vim pra jogar, eu não tô aqui com medo de me posicionar como algumas pessoas têm medo. E aí o Matheus pega essa questão pra ele. Ele que inclusive usa o poder coringa pra colocar o MC Bim direto no paredão. Então ele acha que essa foi uma indireta pra ele. Ele comenta que ele se posiciona sim no jogo. Não da maneira como o MC Bim acha que tem que se posicionar ou como outras pessoas se posicionam. A Isabelle até fala que ela também acha que é isso, cada um tem a sua maneira. Ela conversa ali com ele. Mas ele diz que vai falar com ele, mas vai falar com ele do jeito dele. Que não é o jeito que o MC Bim acha que é o certo ou o errado, mas é o jeito do Matheus. A Lani também comenta aí na cozinha com a Beatriz sobre a postura da Leide em relação à Leide que puxa ela no contragolpe, né? Coloca a Lani. A Lani não vai pro paredão justamente porque ela ganha a prova bate-volta, mas teve a chance aí de quase ser emparedada. E aí ela fala o seguinte, eu acho incoerente ela ficar surpresa com o voto. Porque no Sincerão, eu falei que gostaria que saísse a Raquel, a Giovanna e a Leide. E justamente foi o que a Lani pontuou da última vez, né? Foi por isso que a Leide começou a ter mais raiva ainda dela. Foi depois desse Sincerão. Porque teve o último Sincerão, não sei se vocês se lembram, mas a pessoa tinha que colocar primeiro eliminado, segundo eliminado e terceiro. E no terceiro a Lani coloca a Leide. A gente até achava que ela ia colocar a Fernanda ou outra pessoa, né? No primeiro lugar era a Raquel, mas a Raquel já saiu. Segundo lugar era a Giovanna, mas a Giovanna tá líder, não pode ser votada. Então é a Leide mesmo. Então ela fala que ela não entende por que a Leide ficou surpresa. E aí a Leide vai e puxa ela no contra-golpe, justamente com a justificativa de trocação de votos, né? Se ela votou em mim, eu também voto nela. Chumbo trocado. Vocês lembram do poder falso? Que foi o poder encontrado na mala do invasor. Que era uma trollagem do Boninho. Onde a Pitel encontra esse poder junto com a Fernanda. Fica com o colar, descobre no domingo que é um poder que não valia de nada, mas o Tadeu deixa a história render. A Fernanda, ela comenta com a Pitel na cozinha que talvez seja o momento de contar a verdade pros aliados ali do grupo Gnomos. Porque a Fernanda fica com medo da Leide ou do Bin levar de alguma forma essa questão do poder pro sincerão. Porque as pessoas ainda comentam sobre a possibilidade desse poder ser um voto do público pra dar o poder pra Pitel. Então, como a Fernanda fala Nossa, e se eles levarem isso pro sincerão, não vai ser uma boa. A gente vai ficar com cara de palhaço na frente do Brasil inteiro. Exatamente. Então é melhor a gente contar. E aí, é isso que elas fazem. Elas vão contar pras pessoas o que que... Como foi esse poder e como ele se deu ali. Só que antes, a Pitel chega pro Lucas e fala pro Lucas o seguinte. Ela diz assim, ó... Você já sabe o que que é. Porque lembra que a Pitel contou pro Lucas? Contou. A Pitel falou... Foi a única pessoa que ela contou, né? Foi a única pessoa que ela contou. Mas não, sem a Fernanda saber. Não, mas fora a Fernanda. Aí só tinha três pessoas na casa que sabiam, né? Porque a Fernanda e ela comentaram sobre não falar com ninguém. Mas a Pitel vai lá e conta pro Lucas. E aí, nessa hora, ela chega pra ele e fala assim, ó... A Fernanda comentou comigo pra gente contar sobre o poder falso. Então, na hora que eu contar, você finge que você não sabe. Finge que você tá surpreso e tudo mais. E aí, o Lucas fala, pode deixar, deixa comigo. Assim, mentira é uma coisa que não é muito difícil pro Lucas, né? Então, a gente já espera que ele vai ter uma atuação incrível. Ele faz isso com uma perfeição. Nem Fernanda Montenegro entregou isso no Órgico, meu amor. Mas eu vou dizer, não vamos confundir atuação com mentira e falsidade. Porque quando se atua, existe ali uma regra compartilhada com o público que você tá fazendo dramaturgia, que você tá interpretando alguma coisa. Quando você mente ou você é falso, é diferente. O outro não sabe, ele não tá na sua brincadeira. Ele não sabe que você tá mentindo, tá? Porque às vezes a pessoa é falsa e manipuladora e mentirosa. A gente fica, nossa, uma ótima atora, uma ótima atriz. Não fala isso, não. Porque você acaba com os atores e atrises que estudam muito e sempre falam que estão atuando pra você que tá do outro lado. Diferente dos mentirosos e dos falsos. Que não, eles passam pela vida sem a gente saber, tá? Se bem que uma hora todo mundo descobre, né? Uma hora. Cedo ou tarde. Uma hora. Cedo ou tarde. E aí a Fernanda, então, e a Pitel no quarto gnomo contam pro pessoal sobre esse poder falso. Elas até falam que a Raquel ajudou muito a aumentar o poder. E por isso ele ficou... E elas até pegam a caixinha do poder, contam pra eles como é que foi. Toda a questão e tudo mais. E aí a Pitel comenta com o Lucas, depois, sozinhos. Ela fala assim, nossa, muito natural, sorrisada. Você é muito cínico, pode contratar. Aí o Lucas vira e fala assim, você gostou? Eu sou foda, né? Aí a Pitel fala, deu mais peso à história, muito obrigado. Aí o Lucas fala, volte sempre. Então a Pitel elogia aí a falsidade do Lucas. Eu acho que na verdade ela tinha que se atentar, né? Falar assim, espera aí. A pessoa tá fingindo muito bem esse negócio aqui, eu tenho que ficar de olho. Mas eu acho que a Pitel sabe, de algum modo ela sabe. Você acha? É, eu acho que a Pitel nem é inocente assim, não. Você acha que ela sabe sobre as mentiras que o Lucas conta? Não, mas ela sabe que ele é assim. Não de todas as mentiras em si. Mas ela sabe como é que eu peguei o jeito dele. É verdade. Depois aí, mais ou menos uma hora da manhã, a gente tem uma conversa entre Matheus e Davi. Que é muito sobre a Lady, sobre a postura dela no jogo. O Davi dizendo que não entende por que as pessoas chamam ele de manipulador. Também é sobre a Giovanna, porque a Giovanna utiliza esse argumento, né? A gente até lê o argumento que a Giovanna dá quando ela indica o Davi ao paredão. E o Davi fala sobre isso. Ele fala, eu não consigo entender deles verem que eu manipulo quem aqui. Na academia hoje, a gente falando sobre jogo e todo mundo dando opinião. Você dando opinião também. A gente chegou no consenso pra votar. Aí ela falou que eu sou manipulador. Eu manipulo quem? Falando sobre a Giovanna. E aí o Davi aproveita e também fala sobre a Lady. Eles têm uma conversa que dura bons minutos. E ele fala que a Lady, ela diz que errar é humano, mas que ela não chegou pra ele pra pedir desculpa. E que se ela tivesse pedido desculpa, ele a perdoaria. Ele também faz uma referência aí, nesse errar é humano, sobre os 30 segundos que a Lady utiliza pra poder se defender. Assim como o Matheus tava falando sobre o MC Bean, em relação ao seu depoimento da defesa. A Lady também utiliza. Ela fala assim, isso aqui é um jogo da vida real, de sentimentos. A gente tem que reconhecer quando a gente erra. E é o que eu mais aprendi aqui dentro. E aí o Davi pega esse discurso dela pra poder dizer que ela fala que errar é humano. Mas ao mesmo tempo ela não pede desculpas pelos erros dela. O Matheus aproveita e também fala sobre o MC Bean. Ele fala assim, aquele dia ele foi com 10 votos pro bate e volta. Aí quando voltou, saiu um bando de falso. Ficou lá sozinho. Aí agora tá lá. Isso é se posicionar. Então o Matheus fala muito sobre o posicionamento do Bean em relação a ter voltado pra um grupo que ele falou muito mal. Enquanto o Bean fala do Matheus sobre uma posição no sentido de se colocar mais no jogo, né? Você percebe que são dois olhares sobre posicionamento. Que na verdade é tudo isso, né? Cada um aí entendendo de uma forma. E aí o Davi aproveita e também vai comentar aí sobre a Fernanda. Ele fala que é pra eles ficarem de olho na Fernanda. Que ele tem percebido uns movimentos dela dentro do jogo pra se aproximar do grupo fada e ao mesmo tempo não ser votada. Ele fala assim, ela já tá começando a se esticar pra cá. Conversando com você. Eu passei por ela hoje. Ela falou, Davi, você tá bonito, hein? Estratégia de jogo pra gente não votar nela. Ela é esse tipo de pessoa. Então você percebe que eles já estão de olho. E a Fernanda tem feito uns movimentos realmente que tem ajudado ela bastante no jogo, né? Eu acho que ela sempre fez. Ela sempre fez. Só que agora tá... Eu acho que ela meio que dobrou isso. Duas vezes por dia, sabe? A gente percebe que Fernanda é uma pessoa que sempre fica dentro do quarto. Sim. Mas quando chega próximo ao dia de votação, ela faz algumas coisas na casa que meio que deixam os votos não irem pra ela. Porque é uma ótima estratégia dentro do jogo dela. Isso não é uma... Vamos dizer assim, não é uma crítica, né? Na verdade, é o jogo. Só que o Davi já tá de olho nisso e tá comentando com o Matheus. E você percebeu que depois que o Bim criticou ela... Não criticou, mas você lembra que ele falou assim pra ela? Ah, o seu tipo de jogo é ficar dentro do quarto? Uma coisa assim? Ela tem saído mais da toca. Ela não fica tanto dentro do quarto assim. Acho que ela sentiu uma... Tipo, aí ele tem razão isso aqui, né? Antes ela ficava umas 22 horas por dia no quarto. Agora ela tá ficando 21 horas e meia. Então diminuiu bastante aí. Bastante, é um progresso. É um progresso. Vamos reconhecer. E aí, falando sobre líder, e a gente também vai falar sobre a Fernanda agora. A Geovana vê lá no quarto do líder, naquele dedo duro de votos, que a Isabelle votou no MC Bean. Então ela já tem aí a conclusão de que a Isabelle não votou junto com o pessoal do Fadas. Mas a gente aqui fora sabe que foi um combinado entre os Fadas, né? Que a Isabelle fosse a pessoa que tivesse esse voto sozinha, pra caso tivesse uma terceira pessoa no paredão, puxasse o voto dela, tivesse validade, né? Sim, tivesse sentido. E aí, então, eles estão ali conversando, a Geovana, que é a líder, e as três pessoas que ela chamou pro VIP, a Lady, MC Bean e Fernanda, sobre o jogo. A Fernanda diz que tá chegando no limite dela dentro do jogo. Ela fala assim, Cada um reage de um jeito, eu fico mais quieta na minha, me irritou mais com os outros, comigo mesma. Então ela tá aí bem no estresse, e ela aproveita e diz que ela acha que o Davi não sai nesse paredão. Ela acha que o Davi só sai quando num paredão ele tiver, assim, com a Alana e Bia, por exemplo, e tudo mais. E ela fala que ela acha que o paredão tá entre o Matheus e os dois ali que estão no quarto, quando ela tá conversando, que é a Lady e o MC Bean. Lady, MC Bean acha que ele vai sair, a Lady acha que é ela que vai sair. Ai, todo mundo, é sempre isso, sempre isso. Exatamente, eu acho que eu que vou sair dentro do paredão. Não, eu acho que eu vou ficar. Você acha que você vai ficar? Eu acho que eu vou ficar. Então dá pra pessoa mais otimista. Tô confiando no meu jogo. Mais otimista. E aí, a Fernanda comenta sobre isso, e depois a Lady também fala sobre o quê? Sobre o Sincerão. Olha aí! Que ela tá semanas prometendo. Mulher! Lady diz que ela vai, amanhã, falar muito no Sincerão sobre o Davi. Diz ela que vai falar que o Davi é manipulador, que ele não consegue ficar sem falar e sem fazer a cabeça dos outros. Mas, ao mesmo tempo, ela diz o seguinte, eu nem vou pontuar muito ele. Não adianta pra mim, na minha cabeça, o garoto vai pra final. O que adianta ficar falando? A gente tá falando em vão. Então, de alguma forma, ela diz que vai falar do Davi, mas ela fala, principalmente, que ela vai descascar a Alane. Ela fala que ela fala assim, a Alane amanhã vai surtar, porque ela vai ter que ouvir e não vai ter como responder, porque ela não tá no Sincerão. Então, a Lady, a gente sabe que, geralmente, no Sincerão, participam os três, no caso, os quatro emparedados, mais a Lida e Anjo. Como a Alane não tá entre essas pessoas, ela vai assistir de dentro da casa, mas ela não vai ter a possibilidade de debater. O que a gente já conclui que vai ter bate-boca, pós-Sincerão. Vai ter. Por quê? Vai ter, principalmente, se o Boninho fizer aquele negócio de só dar 20 segundos pra pessoa falar, lembra? Não, eu acho que ele vai dar mais tempo. Só que, mesmo assim, a Alane não vai ter como se defender, e ela vai querer caçar confusão depois que acabar o Sincerão. Porque diz a Lady que ela vai falar do Davi, mas ela vai focar, principalmente, na Alane. Agora, a gente vai chegar num ponto muito importante, que é uma discussão entre Bim e Fernanda. Eles que têm se aproximado cada vez mais no jogo, têm aí um desentendimento no quarto da Lida. Por quê? E olha, eu vou te falar, esse negócio aí de Bim e de Fernanda. Ah. Aí fala primeiro. Não, eu vou até falar isso pra vocês. Eles estavam conversando de uma maneira, e aí, quando você enxerga a conversa como um todo, que a gente vai ver agora, é uma conversa que você consegue tirar vários entendimentos, porque tem vários pontos de pessoas diferentes que têm coerência dentro da visão delas. Mas num todo, se a gente pega o assunto principal, a gente talvez consiga entender o que o MC Bim tava falando, e o quanto ele não foi compreendido. Isso porque a gente vê que no Grupo Gnomo, eles muito comentam sobre a dificuldade que o MC Bim tem, às vezes, de formular alguma coisa com uma certa coerência. Eles falam muito sobre isso. Nossa, ele é muito prolixo, nossa, ele fala muito. Então você percebe que, às vezes, as pessoas pegam algumas coisas que ele fala pra utilizar esse argumento e tirar a validade dele. Eu percebo isso. A gente vê isso na vida também, né? Às vezes, quando a gente tem uma determinada dificuldade de expressar algum sentimento, ou de se comunicar com uma determinada clareza, as pessoas, quando você leva algo que é importante, as pessoas utilizam dessa sua característica pra poder desvalidar o que você tá falando. E eu acho que é isso que acontece com o MC Bim nesse momento. Porque tá ali no quarto do líder conversando, né? Essas quatro pessoas, Leide, Geovana, MC Bim e Fernanda, quando começam a falar sobre manipulação. E o que é manipulação? O que é pra cada um? E aí eles, claro, trazem o Davi aí, né? Que é a pessoa que puxa esse assunto no quarto. E a Leide começa a dizer sobre a liderança da Beatriz. Que, na verdade, a Beatriz só faz o movimento de votar no Rodriguinho porque a Leide, então, votaria na Fernanda e não no Davi. Isso no passado. No passado. A Leide lembra isso. E aí, pra ela, isso é uma manipulação do que o Davi fez na cabeça da Beatriz. E eles estão conversando sobre isso. E aí o Bim não concorda. Ele fala assim, gente, mas isso aí é jogo. Eles são do mesmo grupo. Então, é claro que, de alguma forma, um vai tentar defender o outro. Aí a Fernanda fala pro Bim assim, não, Bim, você não tá entendendo. Manipulação não é defesa de grupo. Com outras palavras, tá, gente? Eu tô tentando trazer aqui mais ou menos o que foi dito. Ela fala assim, não é defesa de grupo. Manipulação é quando você faz a cabeça da pessoa e não deixa ela ser um ser pensante. Você pensa por ela. E aí o Bim fala assim, não, mas eu não acho que essa é a situação. Eu acho que eles estavam jogando em grupo. E aí é isso que acontece quando se joga em grupo. Aí o Bim vai e traz um exemplo da relação dele com a Fernanda. Meio que ele fala assim, ó, teve uma vez, por exemplo, que eu tava querendo votar no Matheus ou na Alane, eu não me lembro. E você me trouxe um outro nome, que era o Matheus ou Alane. Era o contrário do que ele ia votar. E aí ele dá esse exemplo. Ele, nesse exemplo, meio que quer dizer assim, na minha visão. Se vocês acham que o Davi é manipulador por ele tentar convencer o grupo dele a ir numa direção, a Fernanda também já fez isso. Já tentou fazer isso. Só que ele, de verdade, na hora da fala dele, eu não vejo que ele faz isso pra transformar a Fernanda numa manipuladora. Ele faz pra dar um exemplo de como, quando você tá em grupo, você pensa e tenta convencer as outras pessoas. Sim, é, articulação, né? É, só que na hora que ele fala isso, a Fernanda pega esse exemplo que ele deu pra lembrar que nessa situação, o Bim falou pra ela que ele ia votar numa pessoa pra tentar jogar verde e entender em quem o grupo Gnome ia votar. Ele que, naquela época, tava afastado um pouco do grupo Gnome. Só que aí ela muda o sentido e o assunto. E é isso que deixa o Bim irritado. Porque aí a Fernanda fala assim, tá, mas você falou que esse dia você jogou verde, mas você não precisava ter mentido. E aí o Bim fala assim, não, mas não sei o que ela fala. É, aí a Fernanda olha pras meninas, né, que tão ali sentadas, e fala assim, ele mentiu, ele tava tentando falar uma coisa, mas ele tava mentindo e ele não precisava, era só ele me perguntar que eu falava a verdade. Aí a Giovana vai vir o olho, tipo assim, ai, como se tivesse de saco cheio. Começou esse papo. É, exatamente. E aí, na hora que o Bim fala assim, não, mas não é esse o assunto. Não vamos perder o assunto principal. O assunto principal não é esse. Ele quer dizer assim, o assunto principal que eu tô trazendo é sobre quando o grupo tenta convencer um ao outro. E aí, nisso, a Fernanda continua falando com as meninas sobre. E aí, a Leide e a Giovana vão e rir, começam a rir. Porque elas entendem que é como se o Bim, ele até fala assim, a Leide fala calma, ela tá falando de boa e você tá surtando. Aí a Fernanda diz, elas tão rindo. Eu tô ouvindo você falar, eu tô esperando você terminar, amigo. Elas que tão rindo. E aí, o Bim fica irritado. Elas estarem tentando mudar o assunto. Só que elas rindo de como a Fernanda tá falando e de como ele tá agindo. Porque na comunicação ali, fica completamente assuntos diferentes. É difícil você entender o que tá acontecendo ali. É, exatamente. Aí a Fernanda fala assim, por que você tá falando de mim? Ela tá rindo, elas tão rindo. Eu tô ouvindo você falando. Eu tô ouvindo você falando e eu tô esperando você terminar pra falar. Aí o Bim fala, eu entendi, Fernanda. Toda vez que a gente fala, vira algo pessoal. Porque o Bim já tem esse lugar de fofoqueiro e mentiroso. E eu acho que quando a Fernanda traz, ele falando, você mentiu. Eu acho que isso pega no pessoal dele. Ele tenta retomar o assunto, não consegue. E aí, a gente também sabe que o Bim é uma pessoa que... Ele tem uma certa carência também dentro do jogo. Eu acho que tudo se mistura. Como eu falei, são várias camadas na conversa. Mas o assunto principal era sobre manipulação. E vai virando outro assunto. Eu acho que, inclusive, essa dificuldade que ele tem de se expressar. Eu acho que é meio isso, né? É uma dificuldade de expor, de defender o que ele acredita, né? Aí ele acaba encontrando caminhos de dizer que não necessariamente... Às vezes não faz lógica. Às vezes eu também tenho dificuldade de entender o que ele quer dizer, né? Sim. E então, o que acontece é que a Fernanda se levanta. Ela vai embora e fala, eu não tô num bom dia pra surto de ninguém. Pra mim, acabou. Aí ela pega, levanta e vai embora. E aí, essa discussão acaba que não tem uma finalização, né? E escalonou muito rápido, né? Ela já foi embora. Aí o Bim fala assim, tá bom então, somos dois. Toda hora vira isso, mano. Então você percebe que duas pessoas que são aliadas e bem próximas... A Fernanda já tava comentando que ela não tava num dia bom. E aí, o Bim traz isso. Eles têm uma discussão. E a Fernanda vai comentar lá no grupo Gnomo. Ela chega lá e vai falar com ele sobre a discussão que teve. Ele tá falando... Ela diz o seguinte. Ele, o Bim, tá falando umas coisas que ninguém concorda. A Giovanna não concordou. A Lady não concordou. Eu não concordei. E aí ele fica pé da vida. Ele deu um exemplo de uma história. Aí, lembra no dia que o sofá, que eu falei que ia votar no Alegrete. E você falou pra não votar nele, votar na Lani. E eu falei. Sim, naquele dia que você mentiu pra mim. Porque ele falou que mentiu. Jogou um verde comigo. Aí ele falou. Não, não é pra chegar nesse assunto pessoal. Eu quero terminar um pensamento. Não era pra eu ter dado uma deixa que ele mentiu pra mim. Só que na hora eu falei. Tô ouvindo. E a Lady e a Giovanna começaram a rir. E ele ficou pé da vida. Ah, você sempre faz isso. Tá levando pro pessoal. E se for pra ser deselegante, eu não quero falar. Deselegante? Elas tão rindo. E eu tô querendo ouvir o que você tem a dizer. Só porque elas tão rindo que eu tô fazendo de errado. Hã? Ele ficou pé da vida. Eu fiquei pé da vida. E falei. Eu tô num dia péssimo. Eu não vou ficar discutindo com ninguém. Então você percebe que é mais ou menos isso que aconteceu. Eu acredito que essa interpretação que eu tive tem uma lógica. Depois você também assiste e fala o que você achou. Aí do outro lado. Você percebe tanto que a Fernanda mesmo, quando ela vai falar pro Grupo Gnome, ela mesma diz que ele tava falando sobre algo. Ela traz alguma coisa do pessoal. E é isso que faz ele ficar com raiva. E ela diz assim, sobre o Bean. Eu respeito muito ele. Eu respeito muito o tempo dele de falar. E todo mundo aqui é um pouco mais rápido que ele. E isso não é um problema pra mim. Só que eu não vou fingir que nada disso aconteceu. E aí ele não gosta. Mas eu respeito ele demais. Eu gosto dele demais. E aí a Pitel fala. A gente sabe. Então você percebe... E aí também tem uma coisa ainda, um resquício. Que eu acho que o Bean também levou em consideração. Que é aquela coisa que a Fernanda fica cismando. De que ele falou alguma coisa dela. E que ele nunca quis admitir isso. Isso sempre vai rusgar. Sempre retorca. Até eles saírem aqui e rodar a fita lá, botar a VHS. Rebobinar e ver se ele falou alguma coisa dela mesmo. Pra ela acreditar nele. Porque até isso não se resolver, os dois não vão se dar. Não, e é aquele assunto que eu trago direto aqui. Vai chegando o final do programa. Todo mundo lá dentro, a gente já tá percebendo. Vem resgatando assuntos antigos. Então eu acho que inclusive, pode ser que mesmo que eles façam as páginas. Vai chegar um momento que a Fernanda vai trazer esse assunto de volta. Esse assunto não morreu. E as pessoas acabam utilizando assuntos antigos como cartadas de jogo lá aqui na frente. Nesse momento aí de final de programa. O Bean fica no quarto da líder. E aí ele vai conversar com a Giovana sobre o que aconteceu. E a Giovana fala assim. A questão é, eu nem me importo o que você falou com ela antes. Nem me importo o que vocês falaram depois. O que aconteceu aqui, foi que ela falou uma parada. Aí você ficou ofendido. Você cutucou ela. Aí ela ficou pé da vida. E você ficou cutucando de novo. Aí ela pelou e saiu. Ponto. Você sempre quer justificar as coisas? Para com isso. Me escuta de boa. E aí ela fala. Tem hora que às vezes é melhor deixar pra lá. E não virar uma discussão. Era só continuar o assunto. É o que a Giovana dá aí de conselho pro Bean. Mas você percebe que mesmo ela dando um conselho, é como se ela compreendesse mais a Fernanda do que ele, né? É como se a Fernanda tivesse mais credibilidade, né? É, exatamente. E aí lá no quarto gnomo, o Bean vai comentar com o Lucas sobre o acontecido também. E aí ele fala assim. O que a Fernanda fez, se ela entende como certo, eu me senti desrespeitado. Até porque a Lady riu da minha cara e a Giovana também. O que a Giovana falou ali em cima, pai, sem maldade. Mano, eu vou até deixar quieto o que ela falou ali pra não virar um bagulho. Mas enfim, eu prefiro até ficar solo. Então vem o Bean também, de novo, trazer essa questão de jogar sozinho. E é aquilo que a gente falou. O Bean que é uma pessoa que ele sente muito as questões pessoais, né? Você já até trouxe a brincadeira que a Raquel fazia com ele, que ele achou ruim. Sim. Então assim, ele também tem essa questão de levar muito pro pessoal. Ele se sente bastante ofendido com o que a Fernanda disse. E aí ele comenta sobre esse jogo solo. Logo depois eles trocam. O Bean, né, desce, vai pro quarto gnome. E a Fernanda sobe pra falar com a Giovana e tentar entender o que o Bean conversou com ela. Ele diz assim, o que esse garoto ficou falando depois? Aí a Giovana diz, brigou com todo mundo. E aí a Fernanda fala de novo. Hoje eu tô tendo um dia horrível e eu tava ouvindo o que ele tava falando. E a Giovana diz, estava todo mundo ouvindo o que ele tava falando. Ele não tava ouvindo ninguém. Vamos começar por aí. Aí beleza, você jogou uma parada na mesa que ele não gostou. E aí a Fernanda diz, sim. Porque ele queria usar um exemplo. Ele tava falando de manipulação o tempo todo, não é? E aí é muito interessante perceber o quanto, mais uma vez, quando o Bean discorda das três, é como se ele não estivesse escutando elas. E não o contrário, né? É interessante perceber isso. E aí na pergunta da Fernanda aqui, você também percebe o quanto ela achou que ele tava jogando ela como manipuladora. Sim. Ela fala, porque ele tava falando de manipulação o tempo todo, não é? Só que, a meu entender, ele não tava falando que a Fernanda é manipuladora. Ele tava querendo não falar que o Davi... Ele tava querendo falar que o Davi não é manipulador. Só que ao trazer o exemplo da Fernanda, as três acham que é o contrário. Que é como se ele estivesse colocando a Fernanda como o Davi, não é? Gente, muito complexo. É mais ou menos isso que eu acho que acontece nesse momento. Também entendi isso. E aí elas continuam conversando e a Fernanda fala sobre o Bean. Eu acho que ele admira o jogo do Davi, sabe? Ele acha que ele é um bom jogador. E ele respeita um bom jogador. E ela fala que, além disso, tem a questão deles terem uma sombra do camarote. Ela diz assim, a Yasmin fez favor de implementar isso na cabeça dele. Antes de sair, ela falou, abre o olho porque o exterminador vai exterminar você. Então, pra Fernanda, ele admira o Bean, admira o jogo do Davi. E ao mesmo tempo tem um certo receio, por isso não admite essa questão da manipulação. E aí, o que acontece é que eles ficam nesse imbróglio, vão dormir sem resolver essa parada. Sim. O que deve acontecer hoje, na segunda-feira. Sim. Então dá pra ver aí que cada um foi afetado pelo aquilo mesmo que... É, exato. Aquilo que o afeta, né? É, aquilo que o afeta. Porque a Fernanda, quando o Bean fala aquilo, e a Fernanda entende que ele tá dizendo que ela é manipuladora... Ela tem um passado de manipulação aí forte. Porque você lembra lá quando ela pegou o pessoal do Puxadinho, Raquel, Giovanna... Ela tava fazendo o que? Manipulação. O que eles ficam comentando ali é uma linha tênue, né? Entre o que tá entre você tentar convencer as pessoas sobre o seu argumento, e você tentar manipular. O que tem uma diferença muito grande. Mas eu acho que durante vários momentos ali desse jogo, todas as pessoas passaram tanto pelo convencimento quanto pela manipulação. Todo mundo. Só talvez as pessoas que não jogaram direito. Direito que eu falo assim, não que manipular seja uma coisa legal. Mas como existe essa linha tênue, às vezes a pessoa tá tentando convencer e ela manipula sem perceber. Ou ela entra pra manipular e ela só convence. Sabe essa coisa? Geralmente quem não vai fazer isso é quem é planta. Agora, pessoas que são cabeças ali, fizeram isso em algum momento. É. Né, você viu. Você tá aí, a Alane já fez isso. Davi já fez isso. Fernanda já fez. O Lucas faz o tempo inteiro. O Nisan já fez. O Rodriguinho já fez. Então assim, você vê que várias pessoas fizeram isso em algum momento. Foi. Só que o que eles estão conversando ali é como se fosse fácil definir o que é cada coisa. É. E não é, né? Não. E aí, a gente vê na madrugada também, a Pitel e o Lucas. O Lucas tava aí deitado e a Pitel pergunta pra ele o seguinte. Teve alguma coisa aqui dentro que você quis falar pra alguém e não falou? Aí o Lucas diz, teve. Ela fala, coisas boas ou ruins? Ele diz, os dois. E a Pitel pergunta, e você não falou por quê? E aí o Lucas fala, coisas boas porque eu não sabia se eram boas, mesmo. Nem pra mim e nem pra pessoa. E coisas ruins é porque eu acho que eu deixei passar o timing. Queria ter dito, mas não disse e perdi o timing. O timing que é isso que a gente fala, deles ficarem esperando o sincerão o tempo inteiro. Sim. E aí a história passa e já foi. Agora as coisas boas que o Lucas não diz, porque ele não sabe se eram bons pra pessoa ou pra outra pessoa, aí a gente interpreta da maneira que quiser. Eu acho que vocês estão interpretando da mesma maneira como eu tô interpretando. Eu não tô interpretando nada, tô só aqui comentando o fato. Dá licença. Aliás, vamos ficar de olho em tudo que vai acontecer durante essa segunda-feira. Já ir preparando pra esse pré-sincerão. Sim, que vai esquentar e a gente volta a qualquer momento. Um beijo!